Abertura Amigo, é poder ajudar você que está em casa, tá certo? Então, olha só, vamos de informação Um corpo esquartejado foi encontrado no final da tarde de ontem Em uma estrada que dá acesso a um condomínio de luxo da Ponta Negra Na zona oeste da capital Os restos mortais, minha gente, estavam distribuídos em uma mala E em sacolas de lixo Que situação, traz pra mim aqui na tela do Namir Um crime bárbaro logo no início da noite desta quarta-feira Aqui na zona oeste de Manaus Mais precisamente, nesta rua que dá acesso a um dos condomínios de luxo Aqui da Ponta Negra, que é o Alphaville Um corpo de um homem até o momento não identificado Foi encontrado esquartejado E dentro de uma mala naquela área de mata Até o momento, ninguém sabe precisar Quem foi que jogou essa mala com esses restos mortais aqui Sabe-se até agora que essa vítima Teve o corpo cortado em cinco pedaços Teve a cabeça decapitada, os braços cortados e também as pernas Vários sacos plásticos, sacos de lixo Também foram encontrados aqui à margem desta estrada E eram dentro desses sacos que estavam os restos mortais desse homem Até o momento não identificado Possivelmente ele foi morto em outro local E somente foi desovado aqui Devido a haver pouca quantidade de sangue no local O corpo foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal Onde aguarda reconhecimento de familiares Policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros Devem investigar esse caso Mas até agora não sabem nem a autoria Nem a motivação deste crime Mas pelas características Já deduzem que pode ser um acerto de conta Entre facções criminosas que atuam na região norte do país Volto com você ao estúdio Eu fico pensando Onde é que camarada conseguiu tanto sangue frio Para cometer um crime como esse Pelo amor de Deus, gente Isso é cruel demais Cara, todo fatiado Está pior do que presunto, meu povo O camarada foi esfaqueado Foi decapitado E foi separado em não sei quantas partes Eu acho que foi cinco, né Que o Waldir Adriano explicou aqui pra gente Mas eu não tenho dúvidas De que isso foi um acerto de contas Por conta dessas facções criminosas Que além de cobrar a dívida, meu povo Que eu já disse aqui várias vezes Estou aqui no Rui Que além de cobrar a dívida O que é que acontece, meu amigo? Só tem duas saídas Já disse aqui pra vocês, meu amigo Deus perdoa E a criminalidade anota, meu povo Mais cedo ou mais tarde A dívida vai ser cobrada E o camarada corre o risco De entrar no saco do IML Como você está vendo aí, né É dessa maneira que as coisas estão sendo resolvidas E são resolvidas aqui em Manaus Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come Então, meu amigo Você que pensa em entrar pra alguma facção criminosa Você que pensa em entrar pro mundo do tráfico Tá aí o exemplo Você pode acabar terminando desse jeito Que situação, minha gente Que situação Tá complicado conviver com essas drogas Conviver com facções criminosas aqui em Manaus Se alguma coisa não for feita Ontem nós acompanhamos a entrega de material Aí da Secretaria de Segurança Pública Que tá equipando a polícia Tanto civil quanto militar Que é muito importante Essa entrega de materiais Ibéricos aqui em Manaus Aqui no Amazonas Pra combater, meu povo A criminalidade tá com armamento aí De uso restrito Tá com armamento que nem o exército Muitas das vezes tem Se a gente for combater com as armas Com o tipo de equipamento que a gente tem A gente vai apanhar até quando, meu povo? Por isso é importante o investimento Na Secretaria de Segurança Pública Na Segurança Pública, né Quero mandar aqui, lembrar Mandar um abraço aqui pro Coronel Luiz Marbonades Que tá à frente da Segurança Pública É muito importante esse trabalho Mas é importante também Dar a liberdade pra polícia Agir da mesma maneira Com a força que a criminalidade tá agindo Porque não adianta, meu amigo A criminalidade vem com porrada Com pancada E o policial fica alisando bandido Não, meu povo É desse jeito aí Resolve as coisas da mesma forma Como a criminalidade tá agindo Ah, mas vai matar bandido Vai tirar a vida Deixa eu te perguntar uma coisa E o bandido Quando ele tá no meio desse tipo de situação Quando o bandido tá no meio desse tipo de situação Será que ele vem pra alisar o policial Ou vem pra matar O camarão não tem nada a perder, não Entra nessa vida aí Sabendo o que que ele quer Se for preciso passar por cima do policial Se for preciso passar por cima do cidadão de bem Vai passar Por isso a polícia precisa da mesma maneira agir Precisa ter essa liberdade Eu não entendo, meu amigo Essa lei aí Que vem de não sei quando Que beneficia o bandido E muitas das vezes Deixa o cidadão de bem E até o policial Trancado Preso Não pode fazer muita coisa Não, alguma coisa tem que mudar E olha só, meu povo Ontem nós falamos sobre o caso Do camarada que tinha matado A companheira dele Pois é, meu povo Ele matou a companheira dele A pauladas E ainda tentou fazer o mesmo com a sogra Porém, não conseguiu Bom Esse caboclo aí foi preso E o repórter Vanderlei Modesto Homem de sapato azul Acompanhou a chegada desse camarada Na delegacia Traz o Vanderlei Modesto Aqui na tela do Namira Estamos na delegacia De homicídios e sequestros Que funciona aqui na Grande Circular No bairro São José Zona Leste de Manaus Toda a imprensa está aqui O delegado Paulo Martins acaba de chegar E hoje vai ser apresentado aqui Um homem Que tirou a vida da própria esposa Ele que dizia que amava E salve, salve Era beijinho pra cá Beijinho pra lá Você é a razão da minha vida Encontrei um motivo pra ser feliz Mas Na madrugada Do dia 20 De agosto De 2019 O dia vinha amanhecendo O galo tava cantando Era 5 e meia da manhã E o cidadão Tirou a vida da própria esposa O crime aconteceu na rua Ayrton Senna Número 36 Bairro Comunidade Nossa Senhora do Pé do Socorro Que fica dentro da Cidade Nova Na zona Norte de Manaus Douglas Ricardo Silva Costa De 25 anos de idade Tirou a vida De Aline Teixeira Machado De 26 anos Ele matou a mulher pauladas E tirou a vida da esposa E a mãe dela Uma senhora de 53 anos de idade Se meteu na briga Quem vai ver a filha morrer e deixar E ele também tacou o pau na senhora Meteu a paulada Ontem ele foi preso Aliás ele se apresentou Quando viu a situação Que estava pra cima dele Vem se apresentar Com a maior cara de tacho Quero me apresentar Porque não foi assim Mas quem comete um crime Tem que pagar E quando chegou aqui Toda a imprensa Estava aqui Mas na hora Não pôde apresentar Felizmente esse indivíduo Cruel Está preso Preventivamente Foi ontem mesmo Queremos inclusive Agradecer O empenho da justiça Ministério Público Do Judiciário Que foi bastante rápido Bastante célere Em decretar a prisão Desse indivíduo monstro Que praticou esse bárbaro crime Segundo ele Relata no seu interrogatório Agiu por ciúmes Uma discussão banal Entre ele e a sua ex-companheira Que aí resultou Nesse crime brutal Que vocês acompanharam Aí pelas redes sociais E foi com este pau Que o Douglas matou A esposa Ele estava vestido Com esta roupa E agora O momento em que o Douglas Vai ser apresentado aqui O Douglas vai ser apresentado agora Toda a imprensa Está aguardando A chegada do Douglas Ele está chegando agora O Douglas Ricardo Que tirou a vida da esposa Por ciúmes Com imagens do Shell Nós estamos nesse momento Mostrando aí O monstro Aqui está ele Eu estou arrependido Eu estou arrependido E eu só fiz defender a minha vida Ninguém sabe o que eu estava passando Na mão dessa mulher O que ela estava fazendo para ti O que ela estava fazendo para ti Só tenho a falar aí Por que você matou ela Por que você matou ela E a mãe dela Por que você matou na mãe dela O que você disse para os teus filhos agora Depois de ter matado a mãe deles E tentado matar a avó deles Essa mulher é uma mulher muito mal Ela estava te traindo Ela merecia morrer Ela estava te traindo Ela estava te traindo Ela merecia morrer O que ela fazia Já a gente tributou Ela estava te traindo Se não gostava Você gostava dela Bom, esse é o Douglas Frio E calculista As imagens são de Shell Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Ei Obrigado aí Wanderlei Modesto Por essa matéria Gisele faz o seguinte Separa para mim A fala desse camarada aí Separa para mim A fala desse camarada Ricardinho Aquela trilha sonora De história Contar De história triste De história triste Trilha sonora De história triste Coloca aquela A misca Aquela tipo O camarada Estava reencontrando a família Isso aí mesmo Agora traz aí Para mim as imagens Gisele Da vítima A vítima ficou viva A vítima está viva A vilã morreu Ele matou Para se defender Ele matou Para se defender Matou Para se defender A mulher agressiva Batia nele Todo dia Eu estou no rua Meia hora Daí o pessoal Não trocou o foco Agora Legal Agora faz o seguinte Põe na tela Enche a tela Com tudo que você puder Aí Gisele Com essa trilha sonora Olha o que a vítima Desse fato Conta minha gente Solta Gisele Eu estou arrependido E eu só fiz Defender minha vida Ninguém sabe O que eu estava passando Na mão dessa mulher O que ela estava fazendo Pra ti O que ela estava Eu só fiz Defender minha vida Ninguém sabe O que eu estava passando Na mão daquela mulher Lá não Oh meu querido Estou até emocionado Aqui com essa história Porque Calma, calma Ele foi vítima A baixinha Ninguém sabe O que ele passava Na mão daquela mulher A baixinha Que a mulher Era muito perigosa Ela matia nele Ela não deixou Ele ver o celular dela Vai pra lá A baixinha Tira Tira, Ricardo Tira isso aí Tira isso aí Deixa eu contar uma coisa Pra você Ô vagabundo Ô seu pilantra Safado Sabe o que você é Você é um animal Você não tem noção Do que você fez não Eu fico pensando Eu fico pensando O que se passa Na cabeça de um marginal Como esse Essa aqui não Essa é a vítima Põe aí Gisele A cara do marginal aí Olha só Olha só a arma Que ele A arma que ele utilizou Ele utilizou Um pedaço de palmo Pra espancar A mulher dele Até a morte Né Tava com medo De ser corno Filho Por que você não Respeitou Por que você não Deu atenção devida Por que você não Tava perto dela No momento que ela Precisava Agora com historinha De dizer Ah ninguém sabe O que eu passava Na mão dela Pelo amor de Deus Meu amigo Você é de ser idiota Você é burro Ué Meu amigo Que situação Você matou uma mulher Mãe dos seus filhos Ainda tentou fazer O mesmo com a sogra Ainda tentou fazer O mesmo com a sogra Agora vem com essa história De dizer Ninguém sabia O que eu passava Na mão dela Mas eu sei muito bem O que você vai passar Dentro do presídio Na mão dos camaradas Que vão dividir Sela contigo Eu sei muito bem O que você vai passar Lá dentro agora Tá certo? Eu só digo uma coisa Meu amigo Deus perdoa A criminalidade Anota Você tá ferrado Olha só 10h39 meu povo E eu quero te pedir o seguinte Continue assistindo O programa na mira Entre em contato com a gente Mande o whatsapp Manda a sua denúncia E olha só É daqui a pouquinho É? Daqui a pouquinho Minha gente Deixa eu contar uma coisa pra você Traz as imagens aí Minha diretora Pra gente Coloca na tela aí Dizinho Essas imagens aí É no momento exato Em que acontece O assalto Meu povo Mas eu vou te contar Daqui a pouquinho O que aconteceu aí Tá certo? Fica comigo Já já eu volto